Tropa da vaga, tropa da vaga Não passou, caralho, tropa da vaga Muita atividade que eu amo e o que tá passando Vai atrapalhar os nossos planos pra vermelhar O batom é o da ronda que tá puxando Puxa a tropa, PT, ó A meta, a meta, a meta, a meta A meta é matar o milho, a meta é matar o milho A meta é matar o milho, a meta é matar o milho A meta é matar o milho, o vinte e três que falou Bandido, fim do ano, o muro do bacô Vai tá gritando, é o comando A chacrinha e a barão, vai tá gritando, é o comando A chacrinha e a barão, vai tá gritando, é o comando A barba tem muito bico, nem precisa mais comprar Toda vez que quer um novo, vai nos alemão buscar Já trouxemos o meia dois, a R também a K Quem dá prejuízo deles é meu mano GTA Maradona e o funkeiro, caçador de beleco Tá junto com o playboy, dezessete e o zulu Na fomega tá mó paz, balançada e o wi-fi É muito bico online, na barba só tem sagaz Alemão nós mata, alemão nós caça Avisa pro macaquinho que ele vai ficar sem casa Alemão nós mata, alemão nós caça Avisa pro safado, vão ficar sem casa É o comando Tropa da guarda, tropa da guarda Não passou, caralho Tropa da guarda, tropa da guarda Caralho, tropa da guarda, tropa da guarda Dada vai atrapalhar Os nossos planos pra vermelhar O batom é o da ronda que tá puxado Puxa a tropa PT, ó A meta, a meta, a meta, a meta, a meta é matar o milho A meta é matar o pilho 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 O 23 que falou, bandido fim do ano O murro do bacô, vai tá gritando é o comando A chacrinha e a barão, vai tá gritando é o comando A chacrinha e a barão, vai tá gritando é o comando A barba tem muito bico, nem precisava comprar Toda vez que quer um novo, vai nos alemão buscar Já trouxemos o meia dois, a R também a K Quem dá prejuízo deles é meu mano GTA Maradona e o funkeiro, caçador de beleco Tá junto com o playboy, 17 e o Zulu Na fuga e gata mó paz, balançada e o wi-fi É muito bico online, na palma só tem sagaz Alemão nós mata, alemão nós caça Avisa que o safado não fica sem casa Alemão nós mata, alemão nós caça Avisa pro macaquinho que ele vai ficar sem casa Alemão nós mata, alemão nós caça Atos que o safado não fica sem casa